Boa tarde, bom dia. Boa tarde, agradeço a Paula o convite e que aqui nessa última exposição de hoje traça algumas breves considerações sobre proteção de dados, que não vão somente entrar nos temas específicos, muitos deles já levantados principalmente pelo Maurício, mas contextualizar um pouquinho essa discussão porque a minha percepção é que falta nessa nova discussão de proteção de dados, não só para a área de pesquisa científica, mas praticamente todos os setores que tratam dados pessoais, que são praticamente quase todos na nossa sociedade, na nossa economia, é uma integração entre conceitos, entre expectativas, sobre o que é, do que se trata quando se fala em proteção de dados e privacidade, para que a partir daí o diálogo produtivo aconteça e ele pode acontecer, já temos elementos bastante concretos para que ele se objetive. Eu vou tratar aqui, portanto, não propriamente de uma exposição que tenha a ver com o grupo de marcos regulatórios, que temos aqui o Francisco e o Paulo, o Alan também participam, o Alan está em algum outro lugar, mas, sim, obviamente com temas que estão refletidos no trabalho do grupo. Em primeiro lugar, quando a questão, que está aqui até no título da minha exposição, é a privacidade. Primeiro, há uma dificuldade muito grande em objetivar o que é privacidade. No fundo, não é nem disso que a gente vai falar quando vai tratar de dados científicos. Interessa pouco saber o que é privacidade, porque é necessário para o tratamento de dados em larga escala, em larga quantidade, de forma automatizada, como é feito cada vez com mais volume, em praticamente qualquer área, ter critérios concretos para que se saiba quais dados estão disponíveis, o que eu posso fazer com eles, o que eu não posso fazer, quais deles podem ser tratados, mas mantidos sob um certo controle, quais deles podem e devem ser abertos, que é o tema que está aqui por diante. Então, o resultado final desejável de toda essa discussão é colocar uma flag, colocar um pouco mais de segurança sobre o que eu posso usar e o que pode sair da minha pesquisa, tanto em resultados quanto em relação àquilo que a gente pode chamar, por enquanto, de efeitos secundários, mas que são, talvez, de muitas vezes, tão grande importância, quanto que é a disponibilização de dados. Para isso, a gente adentra a questão propriamente da proteção de dados. Há um conjunto de regras sobre o que se pode e o que não pode fazer com dados. Não existe no Brasil um marco regulatório sobre proteção de dados. Vou tratar disso daqui a pouco. O Maurício já mencionou que é uma legislação em formulação, em estado razoavelmente avançado de tramitação, mas, na falta disto, utilizam-se outras regras e no que tange diretamente a pesquisa científica, algumas normas que não têm tanto interesse. O Código de Defesa do Consumidor é importante, mas, para essa realidade aqui, não é tanto. É um parâmetro importante, mas pouco aplicável diretamente. O que nós vemos, o que a experiência, inclusive, demonstra, que tem sido mais relevante, são normas, pelo menos as de primeiro calibre, hierarquia, presentes na Constituição Federal, que aqui, rapidamente digo, que são os direitos fundamentais de respeito à vida privada e intimidade, que são direitos fundamentais, porém, cujo conteúdo é bastante subjetivo, subjetivo, dificilmente aplicável diretamente, mas que sempre perdura e se lança, sobre muitas atividades de tratamento de dados, como uma baliza um pouco obtusa, um pouco, não muito concreta, mas que é forte. Se ela aparecer nessa frente, ela pode bloquear completamente o caminho. A gente pode não saber direito o que é, mas, quando a gente tem o caminho bloqueado, isso é muito claro. Uma baliza um pouco mais concreta, um tanto mais concreta, acaba sendo a da Lei de Acesso à Informação. O quê? Paradoxalmente, pode-se pensar o quê? A Lei de Acesso à Informação não vai, não serviu para, inclusive, fomentar a abertura de dados? Sim, é verdade. Só que, ao mesmo tempo que a Lei de Acesso tem essa missão, isso é objetivar, concretizar o princípio básico de transparência que está na nossa Constituição, a Lei de Acesso à Informação também teve que compactuar alguns valores que também devem ser necessariamente levados em conta, entre elas, a privacidade e proteção de dados. na ausência de uma legislação, e mais até do que uma legislação, na ausência de uma reflexão madura sobre proteção de dados, em 2011, quando foi aprovada a Lei, foi necessário que a Lei fizesse, se antecipasse, criasse um pequeno micro estatutozinho de proteção de dados, ali dentro dela, que está, basicamente, refletido na definição de informação pessoal e no artigo 31, que é o estatuto, por assim dizer, sobre informação pessoal. Agora, o primeiro anteparo para a gente começar a discutir isso é o fato de que o Etos, a razão de ser da Lei, foi regular a transparência. E não é de surpreender que alguns pontos, alguns nós, tenham ficado mal laçados, alguns pontos referentes à proteção de dados tenham deixado alguma coisa a desejar, não é uma crítica cabal, mas, enfim, é natural que isso aconteça em uma lei complexa e importante, cada vez mais, porém, feita no momento que o debate sobre proteção de dados, principalmente, não era madura o suficiente. Em muitos tempos, o artigo 31 é extremamente relevante, mas, talvez, para a pesquisa científica, ele represente um problema que vocês já sabem, ou a gente vai dar uma olhada aqui agora. Primeiro, a LAI, ela define o que é informação pessoal. Informação pessoal é toda informação relacionada, pessoa natural, nós, identificada ou identificável. Informações sobre nós, ou informações que possam ser apontadas para nós. Isso é, se tem uma informação, que não tem uma nominação, porém, com um conjunto mais ou menos razoável, não complexo de ações, procedimentos, eu posso identificar quem é aquela pessoa. Então, informação pessoal, de todo jeito. Isso aí, não basta somente tirar a nominação para que a informação não seja pessoal. Para quem é versado em teoria da informação, vê-se aqui também uma falta de critério em tratar a informação confundindo com o critério de dado. Mas, enfim, isso daí já vai... Problemas como esse, são tão comuns em legislação, em direito, que é melhor passar por cima disso e fazer de conta que o legislador quis dizer que é tudo a mesma coisa. Senão a gente vai fazer uma crítica. Mas o que acontece em relação à informação pessoal? Aí, em outro ponto. Qualquer informação pessoal relativa a uma pessoa é protegida pela LAI? Qualquer informação. É informação sensível, informação que alguém pode deixar de cadastral, é aquela informação que o Maurício chama de administrativa. Tudo que for referente a uma pessoa vai ser informação pessoal, vai ser abrangida para o artigo 31 da LAI. E, como essa definição é a definição que está em todos os projetos de lei que já foram apresentados no Congresso Nacional, vai continuar sendo assim, muito provavelmente, a não ser que mude alguma coisa estrondosa na tramitação, que provavelmente não vai mudar. E, quanto a isso, vem o primeiro comentário, em relação a até um objetivo dessa fala também. Eu falei que uma necessidade que eu vejo muito grande é de harmonizar conceitos para que depois passe a dialogar de forma concreta. Por exemplo, eu vou ser direto ao ponto, o conceito de dados administrativos, em termos de proteção de dados, não significa nada. Ele pode ser um dado pessoal, pode não ser um dado pessoal. Ele significa muito dentro do paradigma da pesquisa científica. Pelo que eu entendo, e vocês me corrijam, o dado administrativo é aquele dado que não é clínico, que não é resultante de uma pesquisa, de um tratamento de dados, de um beneficiamento, enfim, que não está relacionado em sua origem com a atividade de pesquisa clínica ou, enfim, de outra natureza que vocês vão ter. Tudo que não está aí, por exclusão, é administrativo. Só que, se isso daqui é uma informação extremamente relevante para a atividade de pesquisa científica, quando você transporta esse conceito para a legislação de proteção de dados, eu nem diria que ele não quer dizer nada. Ele vai ser contraproducente porque vai causar uma indesejável confusão em muitas pessoas que vão ligar a administrativa ou dado da administração pública ou dado de alguma atividade administrativa. Enfim, você perde um pouco, perde um pouco não, eu já vi ocasiões em que a fricção completamente artificial foi criada justamente pela incompatibilidade desses conceitos. Qual que é a solução? Eu não vi aquilo para dar solução, muito embora, posso imaginar duas ou três. Mas é um ponto que deve ser levantado já desde o começo, para evitar que eventuais soluções que não são muitas, na verdade, eu não acho complicadas se obtêm, sejam delongadas ou atrasadas ou até impossibilitadas por conta de uma questão que eu chamaria de conceitual. Bom, ainda. Bom, aqui, de novo, na Lei de Acesso à Informação. Como vocês sabem, a Lei de Acesso à Informação impede a órgãos públicos de fornecer informação pessoal que tenham em seu poder por pelo menos 100 anos a sua produção. E aqui, no que diz a respeito diretamente à pesquisa, fala-se que, antes você fala também que o consentimento do titular do dado pode autorizar o fornecimento de informação antes do prazo 100 anos, mas o consentimento não é necessário em algumas cláusulas de exclusão do requisito do consentimento. Diretamente no que nos interessa, no inciso 2, parágrafo 3º, que é quando o dado é dedicado à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público geral previsto em lei. E aqui está, sendo vedada a identificação da pessoa a quem as informações se referirem. Isso é, a informação pessoal pode ser fornecida, porém, de forma anonimizada quando for para pesquisa científica de evidente interesse público geral. E a informação, aqui vocês vão saber muito melhor que eu, mas me corrijam, a informação para pesquisa científica muitas vezes pode ser tremendamente útil, pode ser tudo aquilo que é necessário de forma anônima. Porém, em alguns casos, o Maurício já me ensinou muito bem sobre isso, para pesquisa epidemiológica, para alguns tipos de pesquisa, para que seja feito data linkage e outras funções, você não pode abrir mão da informação pessoal. Você pode, no máximo, recorrer à técnica de pseudomização, que possa garantir ou outras, que possa garantir maior segurança na utilização e no manejo dos dados, mas a anonimização pura, por completa, não vai ser, pode ser, é possível, mas não vai gerar um resultado de qualidade de interesse que, inclusive, se coadune com a própria Constituição Federal quando reconhece o interesse público geral na pesquisa científica e em relação à área de saúde. Então, há uma leitura que deve ser feita, na minha opinião, da LAI, e que não tem sido feita pelos órgãos controladores, no sentido de que a vedação do artigo 31, parágrafo 3º 2, é anacrônica, ela não se coaduna com uma leitura sistemática, mas, enfim, essa é uma conclusão a que a gente pode chegar agora, mas que, eventualmente, pode demorar tempo, anos, para que órgãos judicantes cheguem à mesma conclusão, se é que vão chegar. Por isso, o que me parece mais alviçareiro é confiar num processo que está em informação, está acontecendo, no qual as legislações de proteção de dados pessoais acabam sendo mais diretamente envolvidas com essa problemática e acabam elas fornecendo a base regulatória direta para que a utilização de dados seja feita para a pesquisa científica e para tantas outras áreas. Tanto é que isso aqui, na verdade, entre aspas, é um puxadinho da lei de acesso à informação feito para regular uma matéria que, na época, tinha que ser regulada, mas não havia ainda, como eu falei, uma discussão complexiva, abrangente, necessária para isso. Tanto é que alguém pode me esclarecer isso, mas eu acredito que a comunidade científica não participou ativamente da discussão da LAI que foi mais ou menos de 2009 até 2011. Bom, o problema da privacidade aqui, eu já recebi uma excitação quanto tempo, eu vou um pouquinho mais rápido. O problema da privacidade e proteção de dados pessoais, eu já falei, você tratar da proteção de dados sob o paradigma da privacidade pode levar até a completa inação. A ideia da privacidade é uma ideia subjetiva que, com o tempo, e isso está se verificando muito claro nas novas propostas de lei aqui no Brasil, vai se objetivando. Hoje em dia, interessa para que a gente defenda, para que a gente proteja alguns aspectos da nossa, não somente da nossa privacidade, mas da nossa própria autonomia e liberdade, que nós tenhamos direitos e garantias para controlar o que é feito com nossos dados, para poder escolher como eles vão ser usados por quem, para a gente saber como eles são utilizados. O paradigma desse sentido deixa de ser do segredo, isso é, da imposição de sigilo no segredo como única resultante possível de uma tutela jurídica, mas passa a ser como resultado de uma lei de proteção de dados, de uma legislação de proteção de dados, assegurar às pessoas direitos e garantias que lhe permitam controlar os dados. E controlar não significa evitar que eles sejam usados, significa proporcionar as pessoas saberem para que os dados são usados, sejam usados em perspectivas, em atividades legítimas, transparentes e quando isso for abusivo, quando não se coadunar com as expectativas da pessoa, eles possam cercar. Bom, como falei, vou passar direto aqui, já recebi outro vídeo. As leis de proteção de dados são estruturadas basicamente através de alguns princípios. O princípio da finalidade, pelo qual todo dado somente pode ser tratado para a finalidade que justificou sua coleta e foi comunicada ao titular. O princípio da escolha, isso é, a pessoa, a princípio tem que consentir com o uso, a não ser que a legislação reconheça que por algum motivo, geralmente por interesse público, aquele dado pode ser usado a despeito de não ter sido obtido o consentimento. O princípio do livre acesso, pelo qual o titular sempre tem acesso aos dados onde quer que estejam, aos seus dados. O princípio da segurança, os dados vão ser tratados de forma a evitar o uso fora do espectro autorizado e a transparência. Todos têm que saber que os dados estão sendo tratados. Aqui no Brasil, há um projeto de lei, havia dois projetos de lei, três, que acabaram se condensando muito recentemente, a coisa de três semanas, num projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados e que seguiu para o Senado e tem esse número. Esse projeto de lei, ele aplica-se de forma horizontal, tanto ao setor público quanto ao setor privado. A ideia é fornecer garantia para as pessoas sobre seus dados, independente de quem os trate. Aqui eu separei alguns pontos que talvez interessam um pouquinho mais diretamente. É uma lei razoavelmente longa e razoavelmente complexa. Talvez a demora em aprovar tenha a ver até com esses fatos. A complexidade e a estranidade de muitos conceitos ao debate nacional pelo menos até recentemente. Entre as definições, partes para a definição ao contrário da lei, define-se o dado pessoal e não informação pessoal, com esse requinte de preciosismo, talvez, mas a definição nuclear é a mesma, o dado de uma pessoa natural identificada e identificável. São definidos os dados anonimizados e o procedimento de anonimização e o critério da anonimização não é somente a retirada da anonimização, mas o fato de tornar o dado no máximo no que for possível inábil para ser posteriormente reidentificado. Isso é, submetido ao processo de deanonimização. Talvez muitos de vocês saibam que existem técnicas para, através do cruzamento, através da modelagem estatística, etc., obter a nominação de bancos de dados que são anonimizados. A lei, basicamente, o projeto de lei procura dizer que isso não pode ser feito, se isso for feito, obviamente, o dado anonimizado vai se tratar de novo com o dado pessoal e a grande vantagem de você recorrer ao processo de anonimização é que o dado, a partir daí, ele não está mais sujeito à aplicação da lei. Ele pode ser utilizado como se fosse uma informação qualquer. O peso de uma estrela, a massa de uma estrela ou um dado anonimizado estaria sujeito, nesse ponto de vista, ao mesmo estatuto jurídico. Com a ressalva de que, se aquele dado pessoal anonimizado for submetido a um processo de reidentificação, ele passa a ser pessoal e, portanto, sujeito à lei. Outra coisa que a legislação estabelece é que se o processo de anonimização for feito nas coxas, for mal feito, isso é, for um processo que puder, com certa facilidade, com meios prosaicos ou facilmente à mão, pudesse reanonimizar aquela base de dados, aquela base de dados vai ter que ser considerada como uma base de dados pessoal. É, na verdade, uma medida para incentivar que processos maduros e bem feitos de anonimização sejam colocados. Quais são os critérios? Aí entra o que o Maurício até tinha mencionado, que é autoridade, que é um órgão público, que é um órgão, pretende-se que seja um órgão técnico que tenha a capacidade técnica de determinar, eventualmente, se for o caso, padrões, estándares, e também de fazer avaliações sobre padrões eventualmente adotados por, por, alguém, eu tenho zero minutos, vou procurar aproveitar o máximo. Em relação ao tratamento, desculpe, eu tenho um pouquinho mais, em relação a o, a lei se aplica, vamos direto ao que interessa, há medidas de segurança na informação, incidentes de segurança, e a segurança na informação é um tema muito relevante, por quê? Numa perspectiva na qual dados pessoais possam ser tratados sem consentimento para pesquisa científica, lembrando, é um ponto que o projeto Lei 53, que está no Senado, ele permite, sim, que dados pessoais sejam tratados para fim de pesquisa, esses dados têm que ser submetidos a padrões adicionais de segurança, e tudo que vai conter esse padrão, a lei não estabelece padrões de segurança, aliás, é uma prática que é tida como extremamente nociva legislar sobre padrões de segurança, porém, confere a uma autoridade pública o poder de avaliar a potência, se um determinado padrão, o sistema de segurança, fornece, sim, expectativa cabível, conforme o estado da tecnologia e da natureza. Indo direto aqui para o último ponto, o projeto Lei do Senado, que tem um artigo que o Maurício já mencionou, mas aqui ainda procura definir o órgão de pesquisa, como, e o órgão de pesquisa é aquele que vai poder se valer das preposições contidas no artigo 13, que justamente foi talhado para tentar pelo menos num primeiro momento atender algumas necessidades da comunidade de pesquisa em saúde. O órgão de pesquisa é o órgão, entidade de administração pública, direta ou indireta, ou PJ de privado sem fins lucrativos, constituído sobre leis brasileiras, com sede de forno no país, que incluem em sua missão institucional ou objetivo social a pesquisa básica ou aplicada em caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico. Então, órgão público ou órgão sem fim lucrativo, que mais interessa aqui, voltado a estatutaramente pesquisa. E aqui no artigo 13, que é o que o Maurício definiu, vamos somente tentar decompor os elementos principais. Por quê? Primeiro, eu já falei, a pesquisa em saúde já pode ser feita com dados pessoais, quer dizer, já poderá, caso a lei, da forma que está, seja aprovada. Eventualmente, critérios suplementares de segurança deverão ser estabelecidos, mas os órgãos públicos de pesquisa poderiam fazer isso. dito isso, restava um problema bastante relevante, que é o fato de que, muito bem, eu posso tratar os dados, mas quem vai me dar os dados? Porque hoje em dia é um problema em obter esses dados, mesmo de fontes públicas, um problema que muitos de vocês sabem muito melhor que eu, por terem vivido na própria pele. A alternativa que foi verificada foi, até esse é o meu diagnóstico que eu tinha feito antes, em outras instâncias, é que as tentativas que o próprio Ministério do Planejamento já vem há anos fazendo de facilitar o trânsito de dados, não só pessoais, de dados, entre as administração pública, muitas vezes, ou quase sempre, se entrechoca com a resistência, melhor dizendo, de gestores de bancos de dados e fornecer dados, porque, vamos dizer, porque são dados pessoais, mas, enfim, são dados sob sua responsabilidade. O que parece necessário é um mecanismo que, tirasse dos ombros do gestor do banco de dados original a responsabilidade absoluta que percorreria a vida dele sobre um dado que ele forneceu e que, depois de ter fornecido o dado, o que vai ser feito com ele, está completamente, obviamente, além do poder de gestão do gestor originário. Então, a ideia foi, pelo menos, dar um primeiro passo nesse sentido, estabelecendo que órgãos de pesquisa, já definidos anteriormente, para estudos em saúde pública, somente uma área restrita dentro da pesquisa científica, poderão ter acesso a base de dados pessoais que serão tratados exclusivamente dentro do órgão, estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisas e mantindo o local controlado e seguro. ainda, a divulgação da pesquisa em nenhuma hipótese poderá ser feita de forma a revelar dados pessoais, o órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação, isso é, transmite-se a responsabilidade, portanto, qualquer dano, qualquer problema proveniente seria daquele órgão para qual serão cedidos, fornecidos, seja lá o que for, os dados transferidos. e a ideia também que regulamentação específica possa haver e que ainda procedimentos de pseudonimização, que é o único momento que nesse projeto aparece a palavra, possam ser utilizados como forma de aumentar as garantias. Então, eu já tendo extrapolado bastante o tempo, eu pensei que ia falar bem menos, só queria passar aqui, eu acho que o caminho a ser trilhado para uma harmonização entre necessidade de pesquisa e uma legislação, uma regulamentação que reflita tanto a necessidade de acesso a dados quanto ao fato de que, até a última coisa que eu queria falar, que eu queria deixar claro é isso, os dados, muitas vezes tratados, são tratados em bancos de dados, cuja titularidade temos autorais, pode ser, aliás, é do pesquisador, é aquele que o compilou, porém, individualmente, os dados, eles refletem, nem vou falar que eles são de nós, eles refletem as pessoas, e na medida que você trata dados que reflitam a pessoa, você trata, hoje em dia, cada vez mais, tem que ter em conta que você está tratando com a pessoa em si, é como se você fizesse experimentação, e até, vou usar um exemplo estrambólico, talvez, mas, é quase uma experimentação com seres vivos, no sentido que, mau uso desses dados, um abuso desses dados, o dado caindo em mãos erradas, pode repercutir diretamente sobre a vida da pessoa, privando de algum aspecto de sua liberdade, saúde, o que quer que seja, é esse o movente por trás de uma legislação de proteção de dados, é a proteção da pessoa, e acho que, no fundo, os vetores estão completamente interligados, faltando somente uma, somente, a gente falar, faltando uma reordenação para que todo mundo fale a mesma língua, e chegue a um patamar comum que reflita na legislação. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.